Bom dia, primeiramente gostaria de agradecer o convite dado pela comissão organizadora e especialmente o professor Reinaldo Lucena para participar do segundo workshop de etnobiologia da UFPB e da primeira conferência internacional online de etnobiologia. O título da minha palestra é Conhecimento Ecológico Local como importante fator na equação ecológica. Sou o professor Sérgio Lopes do Departamento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba. A minha fala vai estar estruturada em três importantes pontos para atender os objetivos que eu planejei para essa palestra. O primeiro ponto é uma breve revisão conceitual sobre o conhecimento ecológico local. O segundo ponto a gente vai fazer um breve histórico da ecologia em consciência e apontar as novas abordagens atuais com o uso de modelos preditivos. E por fim, defender uma possibilidade de complementariedade entre essas epistemologias tratadas aqui e apontar novos caminhos. Bom, a gente inicia a minha fala, a palestra sobre o conhecimento ecológico local e uma relação com a equação matemática e, de certo modo, isso parece incongruente, paradoxal, porque quem conhece um pouco sobre o conhecimento ecológico local sabe da história desse conhecimento, onde começou a busca por esse conhecimento ecológico local que está inerentemente dentro dos saberes de populações locais, populações tradicionais, populações indígenas. É um conhecimento, é um dado extremamente qualitativo, antropológico e que, às vezes, em primeiro momento, não tem uma relação muito com a questão quantitativa. Então, quando a gente coloca esse conhecimento, esse saber, dentro de um paradigma quantitativo, no rigor da ciência ocidental, isso parece um pouco incongruente, mas existem apontamentos, novas perspectivas na tradução e na aplicação desse conhecimento local que nos indica ou que nos mostra novos caminhos para essa complementariedade entre o qualitativo e o quantitativo. Essa minha fala vai ser bastante baseada no artigo que eu publiquei na Etnobiology and Conservation em 2017 sobre o título de O Outro Lado da Ecologia, pensamos sobre o viés humano em nossas análises ecológicas para a conservação da biodiversidade. Foi um trabalho de revisão em que eu coloco algumas questões sobre a história da ecologia, um pouco do conhecimento ecológico local e essa possível complementariedade, que é o terceiro objetivo da minha fala. A gente inicia, então, por uma perspectiva histórica, de onde surgiu esse conhecimento ecológico tradicional. Então, ele surge, primeiramente, do conhecimento inato dos povos indígenas sobre a fauna e a flora derivado da relação do próprio povo, do homem, com a natureza. E esse conhecimento que é transmitido em geração por geração. Então, os povos indígenas, eles têm uma aproximação com relação das plantas ou dos animais, e não somente em relação à utilidade dela para fins medicinais, alimentícios, mas também com um cunho simbólico de crenças que fazem parte, de uma forma geral, dessa abordagem, dessa relação do homem com a natureza. Então, necessariamente, a gente tem, inicialmente, o conhecimento indígena ecológico, que pode ser, sim, conscrito com a percepção e a classificação dos seres vivos por essas populações tradicionais. São os caminhos usados pelos seres vivos e suas implicações biológicas e culturais, como eu disse anteriormente, em vários tipos de uso, vários tipos de relação do homem com a natureza. Ao longo do tempo, vários termos foram utilizados para tentar compreender essa relação do conhecimento ecológico. O conhecimento indígena, o conhecimento popular, dado também pelo conhecimento folclórico, o conhecimento biológico tradicional e as suas diversas subdivisões, como o conhecimento zoológico, botânico. Posteriormente, a gente teve o conhecimento tradicional ecológico, que é conhecido como TEC, e, por fim, entre outros, mas por fim, nesse momento, o conhecimento ecológico local. Eu vou me ater um pouco a esses dois últimos para ver uma discussão e depois o termo que será adotado aqui ao longo da palestra. O TEC versus o LEC. O TEC representa, que é o conhecimento ecológico tradicional, representa um corpo acumulado de conhecimento ecológico e de crenças, que é passado de geração em geração através da transmissão cultural e de práticas compartilhadas. E ele pode ser extremamente dinâmico e flexível em face das flutuações ambientais. Ou seja, apesar desse cunho tradicional, ele consegue ser contínuo ao longo do tempo e adaptado às mudanças ambientais. No entanto, alguns autores ainda não consideram tanto assim essa sua flexibilidade e têm uma visão, uma perspectiva negativa em relação ao TEC, principalmente quando a utilização do termo tradicional. Porque, para eles, esse termo está relacionado a um conhecimento primitivo e está fora de um contexto de soluções para problemas da sociedade moderna. Porém, ele não deveria ser entendido dessa forma. O uso do termo tradicional, no conhecimento ecológico tradicional, simplesmente implica na repetição de um corpo fixo de dados ao longo do tempo. E dentro desses múltiplos termos que existem em relação a esse tipo de conhecimento ecológico, talvez o termo local seja menos problemático e considerado uma descrição mais prática para identificar as pessoas e o relevante conhecimento ecológico dessas. E é assim a escolha desse termo ao longo da palestra que faz relação com as demais variáveis ambientais que a gente vai comentar um pouco mais na frente. E aí a gente trata um pouco sobre o conhecimento ecológico local especificamente. O leque, como é conhecido, existe em todas as culturas e ele surge a partir da relação material e espiritual, através das crenças, da relação simbólica, entre os seres humanos e a biodiversidade. E isso independe do grupo étnico envolvido. E a gente vai ver um pouco mais na frente que as primeiras investigações surgem das comunidades tradicionais, mas atualmente a gente tem uma busca desse conhecimento ecológico local também por populações locais urbanas. Alguns pesquisadores têm sido relutantes em aceitar o uso do leque, principalmente na pesquisa acadêmica, porque consideram a informação como uma cômica, inexata ou infundada. Isso é derivado justamente por conta do contexto simbólico que o conhecimento ecológico local nos traz. Apesar disso, está sendo cada vez mais frequente e aumentando o reconhecimento da aplicação do leque em muitos desafios e auxílios para responder aos problemas ecológicos. E essa incorporação do leque nas pesquisas ecológicas tem se intensificado cada vez mais na relação com o processo de conservação contemporânea. Lógico que a gente tem que entender que nenhum pesquisador é esperado em aceitar de primeira toda a crença nativa. Justamente porque muito desse conhecimento tradicional é altamente simbólico e tem uma difícil interpretação, mesmo para aqueles pesquisadores, etnobiólogos, antropólogos, extremamente experiente, mas que a interpretação dada por as populações, ela ter esse cunho simbólico para os fenômenos naturais, talvez tenha uma interpretação ingênua, a primeiro modo, da natureza, mas que necessariamente todo tipo de informação na busca desse reconhecimento local e a tradução dele para a ciência ocidental, ela deve ser feita em sua totalidade. Ou seja, o pesquisador, de forma alguma, ele pode descartar para a sua pesquisa, para a elaboração da sua pesquisa, entendimento de suas análises, nenhum dado ou nenhuma informação dada pelas populações locais, por mais estranho que pareça a interpretação dos fenômenos dados por eles. Ou seja, o entendimento da ciência, das ciências de outras culturas, enriquece a ciência ocidental e provém uma base filosófica para o entendimento e apreciação do conhecimento dado pelos próprios termos dessas populações locais. Cabe aqui, então, um desafio, e a gente vai ver um artigo publicado agora, recentemente, em 2020, que o grande desafio está basicamente na tradução desse conhecimento numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, de respostas ecológicas, a problemas ambientais atuais e, principalmente, na relação da formação e elaboração de políticas públicas, de coagestão e assim por diante. Nesse contexto, entra a questão da humanosciência relativamente nova, que é a etnobiologia, que trata e trabalha, desde o seu nascedor, com o conhecimento ecológico local. Uma definição bem curta usada pela Sociedade de Etnobiologia é que seria o estudo científico da dinâmica da relação entre as pessoas, a biota e seu ambiente. Ou seja, também uma outra definição dada por Marx, em 1999, que é o estudo das interações entre os seres vivos e os sistemas culturais, tanto das sociedades passadas quanto da sociedade presente. Então, a etnobiologia seria como uma ponte cultural para o entendimento entre essas diferentes culturas. E também, uma perspectiva de que seria uma resposta recente para o entendimento de todas as dimensões da diversidade biológica, cultural, a partir de uma perspectiva ética, solidária e planetária. E o fazer etnobiológico? Entre todas as outras facetas, entre todos os outros objetivos, específicos, para além desses que estou listando aqui, mas o fazer etnobiológico tem uma relação da relativização dos paradigmas científicos e sociais, justamente pela tentativa da complementariedade metodológica, no caso, ou mesmo epistemológica entre o saber ecológico folclórico, popular, tradicional, com o conhecimento ecológico científico. Então, ele acaba fortalecendo o conhecimento não acadêmico e aponta soluções para problemas reais a partir de caminhos contextualizados. além disso, permite uma produção de conhecimento híbrido, sem, no entanto, perder uma identidade etnobiológica. E eu acho que aqui, esse último ponto, é de extrema importância para a nossa conversa de hoje e principalmente para o apontamento de novos caminhos sem a perda dessa identidade etnobiológica antropológica. Dentro de uma perspectiva histórica, os primeiros estudos etnobiológicos de cunho etnobotânicos e etnosológicos tinham uma caracterização extremamente utilitarista, num contexto em que o ser humano era considerado desconectado do ecossistema. Ou seja, eram estudos descritivos a partir do conhecimento dessas populações que eles retinham sobre a fauna, sobre a flora, num contexto de quais seriam as plantas que eram utilizadas para tratamentos medicinais, com fins alimentícios ou de construção em termos de planta ou em termos dos animais também para alimentação, para tratamento veterinário, tratamento humano, medicina humana, enfim. ele tinha nesse contexto dessa caracterização e da descrição desses saberes. Entretanto, essa contextualização ou essa relação não pode ser entendida num contexto ecológico-biocultural, na qual a premissa mais importante é a inclusão do ser humano como parte cultural biológica do ecossistema. E a partir disso, os estudos foram sofreram ao longo do tempo uma influência e uma modificação conceitual multidisciplinar. Então, a gente entende hoje a etnobiologia como uma ciência apesar de nova e em fase de consolidação, principalmente nas suas relações teóricas, mas uma ciência que é multidisciplinar e transdisciplinar porque ela faz contato com diversas outras ciências da natureza e ciências humanas que são extremamente pertinentes e atuais justamente para a solução desses problemas. Para além da descrição dos saberes das populações locais, também a gente tem uma relação agora de uma equipe multidisciplinar para a resolução de problemas atuais e ecológicos. Na década de 80, um importante antropólogo americano, Daryl Pussy, ele publicou diversos trabalhos, ele era antropólogo e biólogo, trabalhando com insetos, com os povos indígenas e ele fez alguns apontamentos futuros sobre a etnobiologia. Para ele, a etnobiologia poderia se tornar um lar acadêmico para pesquisas interdisciplinares na relação do homem com o ambiente. E ele fazia algumas perspectivas futuras de que o futuro seria expansivo para a etnobiologia e estaria para a lei dada naquela época da antropologia e da biologia e poderia mover para a geografia humana, para a filosofia ambiental, para a ecologia política e principalmente para a biologia da conservação. Pensando nesse desenvolvimento histórico das fases da etnobiologia, um importante artigo publicado e uma visão do entendimento dessa relação histórica foi Eugênio Ruhm que propôs quatro fases justamente quatro fases da etnobiologia justamente iniciando essa fase um pouco mais descritiva até o caminhar da interdisciplinaridade. E assim a gente chega à fase 5 da etnobiologia e esse é um artigo publicado por Irmão e Tchau 2011 e que coloca justamente essa relação da fase 5 mais contemporânea com esse processo multidisciplinar e contato com outra ciência. Aqui eu trouxe alguma fala do artigo uma parte escrita do texto que diz para nós que a fase 5 requer dos etnobiológicos respondam às necessidades de um mundo em rápida mudança ecológica e política. Ou seja a etnobiologia então seria uma ponte para a geração de novas hipóteses para a ciência ocidental da ecologia nesse caso. Por fim o conhecimento ecológico local ele vem contribuindo com a ciência acadêmica em estudos etnobiológicos e tem sido reconhecido desde o final do século XX. Um importante artigo publicado em 1986 e um outro em 1987 para o Daryl Pusse mostra essa importância e ele traz alguns relatos possíveis digamos assim da utilização do conhecimento ecológico local na zoologia. Então para ele o leque pode servir para a geração de novas ideias e hipóteses que podem ser investigadas e testadas com os controles estritos da ciência ocidental. Essa aproximação do conhecimento ecológico local com a ciência ocidental provém de uma ponte intelectual extremamente importante e fornece base para uma nova ciência sem viés estritamente cultural. Ou seja acaba sendo uma ponte que nos viabiliza um novo caminho não cultural digamos assim não específico mas com um entendimento de inter-relação entre esses saberes e principalmente na formação da formulação de novas hipóteses como o entendimento e a manutenção dos processos para a biodiversidade adicionar estudos de percepção e representação da paisagem mudanças temporais e espaciais em relação a populações locais principalmente aquelas populações em perigo de extinção e o uso para e a aplicação desse conhecimento local no uso e manejo de recursos naturais entre diversas outras que eu vou comentar algumas aqui esse foi um livro publicado e organizado e editado pelo professor Romulo Romeu Nobre que é Alves e pelo professor Ulisses Paureino Albuquerque sobre etnozoologia dentro desse livro eu juntamente com o professor Romulo Romeu Nobre Alves publicamos um capítulo intitulado O papel da etnozoologia nos estudos animais e dentro desse capítulo a gente demonstra a importância da utilização do conhecimento ecológico no caso do conhecimento zoológico tradicional ou local para uma complementação dos estudos zoológicos acadêmicos e entre diversos exemplos a gente coloca alguns aqui hoje por exemplo para o monitoramento dessas comunidades e a pesquisa participativa ela tem sido extremamente efetiva numa relação custo-benefício com os dados científicos particularmente para populações pequenas ou em perigo de extinção porque da forma tradicional acadêmica da obtenção do conhecimento científico existe talvez para identificar a distribuição geográfica dessas populações e a sua relação com o estoque e abundância um custo talvez inacessível para o departamento para o laboratório e que pode se complementar pela informação dessas populações locais sobre essa distribuição dessa espécie ou mesmo pela abundância dessa população então acaba tendo uma participação extremamente importante na relação custo-benefício um dos exemplos que é tratado no livro é que pesquisas realizadas por exemplo em comunidades pesqueiras pode trazer importantes dados biológicos da distribuição e da abundância relativa de espécies e de estoque pesqueiro apontando os declínios de populações marinhas para trazer um outro exemplo mais específico esse é um artigo que eu publiquei com o professor José da Silva Mourão da Universidade Estadual da Paraíba entre outros autores de um aluno dele de doutorado do Márcio Barbosa Filho sobre justamente essa perspectiva da linha de base de uma espécie numa área de proteção uma área de proteção uma unidade de conservação maria aqui no Brasil e nós encontramos alguns resultados interessantes que apontavam que existe realmente uma defasagem na transmissão desse conhecimento em que as pessoas mais velhas tinham conhecimento de um estoque de uma abundância de um tamanho dessa população especificamente desse peixe maior e que isso nas pessoas mais jovens não era reconhecido ou seja isso é de extremamente importância a investigação da linha de base porque aos poucos essa transmissão ela vai se perdendo e os indivíduos mais jovens das comunidades pesqueiras acabam não tendo uma relação de importância da diminuição do estoque ao longo do tempo porque eles acreditam pela sua percepção contemporânea que aquela abundância ou aquele tamanho da espécie é o tamanho real que sempre foi esse aqui é um outro estudo que aponta mais ou menos os mesmos resultados dentro de uma unidade de conservação uma reserva extrativista em que os pescadores mais velhos eles forneciam informações extremamente importantes para o status de conservação de peixes recifais e ajustavam justamente essa linha de base para que mostrasse historicamente pelo conhecimento ecológico desses pescadores que houve uma diminuição da abundância de determinadas populações ao longo do tempo e essa informação é de extrema importância para ajustar estratégias de manejo dessas populações focais então o leque ele é uma importante ferramenta para a pesquisa ecológica e apesar das incertezas desses viés de incerteza ele pode ser minimizado através de uma coleta e uma análise apropriada para uma interpretação robusta é importante notar que o viés e a influência desse viés pode validar a extração do leque e a tradução para o formato científico ou seja isso é muito dependente da forma que eu obtenho esses dados das populações locais esse conhecimento ecológico local mas também do próprio processo de tradução desse conhecimento que pode levar a alguns viés de incerteza mas é importante deixar claro aqui que todas as formas de obtenção de informação ou da própria informação carrega consigo um pouco de incerteza essa relação então entre o homem e o ser humano e a natureza incorpora uma perspectiva social de mudança de processos incluindo a forma e como é percebido por aqueles que estão nesse processo essa é uma das grandes importâncias existem vários trabalhos publicados nessa perspectiva que as populações locais longe do conhecimento acadêmico elas também conseguem perceber essas mudanças ambientais e auxiliam de uma forma extremamente significativa na robustez dos dados ou seja a experiência humana com a natureza pode fornecer ideias extremamente importantes para o processo de manutenção e transformação do equilíbrio ecológico é aquela ideia da gente dar um passo adiante e entrar um pouco na complexidade e na inserção do homem dentro desse processo ecológico aí aqui a gente passa para o segundo ponto que é fazer uma breve revisão histórica sobre a ecologia e esse é um dos tópicos que está dentro do artigo publicado sobre essa perspectiva histórica da ecologia a ecologia como outras ciências outras disciplinas científicas ela emerge de um contexto cartesiano científico cartesiano que é influenciável que acaba influenciando a sua base metodológica e teórica no início do século XX vários laboratórios fizeram experiência utilizando métodos extremamente reducionistas justamente para solidificar para consubstanciar e padronizar as abordagens metodológicas dentro da ecologia então a ecologia ela nasce de uma influência da física e da química e por aí a gente tem uma grande parte desse histórico na consolidação metodológica da ecologia e a partir de 1940 por exemplo dos anos de 1940 vários laboratórios começaram a entender ou preocupar ou se relacionar com essa complexidade da ecologia através de equações matemáticas que surgem e que acabam sendo extremamente especulativa e afastam um pouco do processo ecológico natural da relação dessa redução por meio das equações matemáticas o que eu quero dizer aqui é que houve uma pretensão e ainda há em algumas buscas da interpretação dos fenômenos ecológicos da utilização de equações extremamente reducionistas matemáticas e estatísticas para a explicação de fenômenos complexos e talvez essa redução ela não seja suficiente ela não dê conta da resposta que esses fenômenos complexos necessitam ou seja fenômenos completos necessitam basicamente de interpretações e metodologias complexas para alcançar um pouco na busca da verdade e no esclarecimento desses fenômenos esse período extremamente da utilização de equações matemáticas e de modelos foi conhecido na ecologia como a idade de ouro e foram desenvolvidas várias teorias dentro da ecologia muito do trabalho feito na ecologia ainda é no nível de testar novas hipóteses de um fenômeno específico o que pode ter o risco de gerar explicações reducionistas como eu falei anteriormente porque fenômenos todos os complexos requerem explicações ou explanações complexas senão eles acabam tendo apenas modelos explicativos bem reducionistas e as variáveis você acaba tendo um grande ruído de não explicação para aquele determinado fenômeno então o avanço do entendimento dessas inter-relações complexas observadas experienciadas ao longo do tempo por diversos profissionais mostram que a ecologia ela precisa realmente de uma base conceitual e metodológica sobre um entendimento mais complexo ou seja a inclusão do viés humano como objeto de estudo gerador de complexidade extrema importância para uma abordagem teórica e metodológica na ecologia como também nos processos da conservação da biodiversidade quais seriam as novas perspectivas dessa nova interpretação dessa utilização ou pela formulação da interpretação de uma forma mais complexa o uso dessa conhecimento tradicional desse conhecimento local nos estudos de conservação pode ser insuficiente se for desconectado de dados qualitativos ou da investigação de populações locais e sua complexidade então seria um apontamento um novo caminho para digamos assim na tentativa de entender um pouco dessa complexidade trazer esses dados qualitativos esse novo saber nessa nova equação no entendimento e na busca dessas respostas então o contínuo desenvolvimento da integração do leque nas estruturas científicas ecológicas para o entendimento das mudanças ambientais depende da melhoria ou da busca de novas ferramentas que agregue e satisfaça a demanda do rigor quantitativo da ciência ecológica mas também que não aponte um tratamento extremamente inapropriadamente reducionista aqui eu quero deixar claro que de forma alguma está sendo eliminado a incorporação do rigor quantitativo do rigor científico mas que talvez seja necessário novos apontamentos da conciliação desses saberes e aí eu vou trazer três exemplos rapidamente específicos desse tipo de complementariedade o primeiro artigo foi publicado em 2011 que acessaram o conhecimento ecológico local de comunidades em Madagascar e utilizaram para isso métricas de diversidade funcional e de diversidade e redundância funcional foram investigados acho que são em falha memória 56 parcelas na floresta tropical e a partir do levantamento florístico e estrutural da vegetação eles obtiveram formações a respeito dos serviços ambientais dos traços funcionais e derivaram desses traços funcionais métricas de diversidade funcional e de redundância funcional o que eles observaram é que ao longo dessas parcelas eles não tinham muita redundância funcional e uma alta diversidade funcional que também foi denominada diversidade utilitária ou utilitarista porque está relacionada com a utilização dessas comunidades no entorno da floresta pelas próprias comunidades locais então eles viram que os hábitos exibem uma baixa redundância utilitarista ou funcional e pode ser extremamente e isso pode estar conectado com uma alta divergência funcional uma alta métrica de diversidade funcional isso tem uma implicação extremamente importante porque quando você tem uma baixa redundância funcional a perda de algumas espécies ou a perda de algumas funções pode diminuir a diversidade como um todo então nesse caso na ecologia contemporânea um pouco de redundância funcional tem uma importância para a manutenção do próprio equilíbrio ecológico para dar um exemplo se você tem cinco plantas que desenvolvem mais ou menos a mesma função tanto ecológica mas também como serviço ambiental se você perde uma você tem outras quatro que pode dar conta da manutenção dessa função agora se você tem apenas uma espécie com uma função é extremamente frágil a perda dessa espécie porque a gente estaria perdendo funções e serviços e a relação da dinâmica com a população local com o ecossistema natural um outro exemplo que publicado agora em 2017 com palmeiras na América foi esse estudo que foi feito a partir de 2.200 entrevistas com utilização de palmeiras na América do Sul envolvendo três biomas e 68 comunidades a partir de 43 grupos étnicos e foi feito um levantamento com 2.221 usos de planta e eles investigaram basicamente quatro traços funcionais o comprimento da folha o volume do tronco o volume do fruto e a distribuição geográfica da planta e também em relação com as perspectivas filogenéticas aqui eu mostro um pouco a distribuição das comunidades que foram retiradas os dados para interpretação e os principais resultados é que as comunidades as pessoas elas preferem as espécies de maior porte e de uma distribuição um pouco mais ampla do que aquelas de menor tamanho e de restrita distribuição geográfica ou seja os diferentes traços coletados e observados elas linkam com diferentes usos então o tamanho da planta e a distribuição geográfica são importantes e fortes depreditores na realização dos serviços ecossistêmicos dos serviços utilizados pelas palmeiras na relação de necessidade das populações que fazem uso dessas espécies e aqui só para mostrar em primeiro momento pode aparecer que seja um gráfico um pouco complexo mas ele é fácil de interpretação se você ver aqui da esquerda para a direita é o tamanho da planta e de cima para baixo a questão da distribuição geográfica então você tem necessidades básicas e de extrema importância com espécies de uma ampla distribuição geográfica e de maior tamanho e uma utilização um pouco mais específica ou de menor necessidade como uso em rituais quando a planta ela é menor e tem uma distribuição geográfica um pouco mais reduzida então essa base esse serviço ecossistema são extremamente importantes para satisfazer essa distribuição do tipo de serviço é extremamente importante para satisfazer as necessidades humanas e principalmente incluindo serviços de abastecimento de alimentação e medicina que pode estar associado com alguns traços específicos das espécies e da relação da população com as espécies e nesse caso desse estudo os traços que evidenciaram mais isso foram o tamanho e sua função em termos de distribuição note aqui mais uma vez só para fechar o artigo então a função a utilização da espécie daquele conhecimento estava relacionado com uma particularidade da espécie ou da sua função ou mesmo da sua forma isso é extremamente importante e interessante esse estudo e por fim seria um estudo que foi publicado na Journal of Plate Equality em 2020 há dois meses atrás que mostra uma revisão teórica e mostra como trabalhar com o conhecimento indígena e local identificado pela sigla ILK numa avaliação de larga escala ecológica e foi revisto a experiência da avaliação global do painel internacional de biodiversidade e serviços ecossistêmicos eu trouxe aqui alguns tópicos que foram abordados nesse artigo um deles é a utilização do conhecimento ecológico indígena e local e das populações ecológicas locais das populações locais tradicionais indígenas e locais no envolvimento e geração de novas opiniões para a decisão política para estratégias políticas de incorporação de políticas novas públicas que incorporem esse conhecimento ecológico mas um dos grandes desafios seria justamente a avaliação dessa incorporação e a tradução desse conhecimento ecológico no contexto político a inclusão do conhecimento indígena e local e a participação dessas populações podem ajudar na avaliação futura no entendimento de como o sistema cultural humano se coproduzem e identificar tendências de mudanças sobre diversos indicadores bioculturais que melhorem de forma significativa objetivos políticos e de desenvolvimento sustentável esse artigo é muito bom é uma revisão foi publicada recentemente e indico fortemente para uma leitura já na etapa final do trabalho da palestra eu retorno ao meu artigo publicado que eu mostro um fluxograma justamente sobre essa proposta metodológica de complementariedade por um lado conhecimento ecológico local advindo de saberes de estudos etnobiológicos ou de saberes tradicionais e pelo outro o conhecimento científico também advindo de estudos ecológicos zoológicos botânicos e avaliados por pares dentro de um contexto mais científico esses dois saberes podem ser complementados conciliados unificados para o entendimento de fenômenos ecológicos e estratégias de conservação ou seja uma nova aliança é necessária para encontrar os interesses polifônicos dos desejos das comunidades locais da sociedade como um todo e da comunidade científica o viés humano é de extrema importância para a busca de respostas ecológicas especialmente quando integra o leque em suas análises ecológicas com o objetivo de manutenção dos processos ecológicos e para a conservação de natureza aqui eu trago uma mensagem de Brigogini em 1994 para a gente refletir um pouco dessa busca extremamente reducionista das disciplinas positivistas que usam métodos extremamente reducionistas sem pensar nessa complexidade que a ecologia nos traz justamente porque a ecologia envolve organismos vivos que requerem explicações complexas dizer que quanto mais o mundo se torna transparente mais a humana se torna opaca por fim eu gostaria de agradecer novamente ao convite dado pela comissão agradecer ao professor doutor Reinaldo Lucena e eu deixo aqui alguns contatos meu e-mail de farialopes arroba gmail.com o site do laboratório que eu coordeno que é o laboratório de ecologia e conservação de florestas secas ecotrópics e os nossos canais de mídia que é o canal no youtube ecotrópics lab e o perfil no instagram ecotrópics underline lab que vocês podem ter diversas informações sobre nossas linhas de pesquisa os trabalhos publicados informações de uma forma geral está disponível e estou disponível para um novo contato novas parcerias e ao final dessa palestra também para perguntas e dúvidas que surgirem muito obrigado muito obrigado